Ah, ya, oh, bitch, mal-mo-lhe-age Fiki, fiki, oh, 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 oh Fiki, oh Fiki, oh, bitch, que não te faz, que desvaz, que desvaz, que desvaz Isso é inveja, toma foca, fique sim Não adoro ficar ali na tua ponta, sua seamina Em Sueste, agora em alto, esquerda me ao solar Fiki, oh, Felipe, 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 oh. Irmigo quem vai evitar baby. Um sexo pra gente imaginar de olho, que desvaz, com oala se carrega Meu perdedor é do tempo que vou fazer dos mil e desvio A luz já tá pronta, o poder tem que sair do meu som Pra proteger, por isso você se mantém Se mantém Vai vir a presença, tá legal Tragando o que bote, que bote Ele chega e alcança, ele passa sobre mim Isso é inveja, talvez passa, sei que sim E adiantando ficar em alta, toma o sobrenome Isso é chamada que ele não se espera, depois sobe Vem, 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 v сов É inveja, Вem, vem, vem, vre Você já sabe, vem, 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 v Isso é inveja, vem, 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 v f Uma alça, vi, bote, bote, tanto domina Isso não é ajudar, meus servidores A lamentar, bote, 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 tanto me sentar Isso não é ajudar, meus servidores A lamentar, querem o meu mal, mas não sabem Seguis e gosta, uma potência, toma o espirito A noite Faz a luz forte com todo o espreito E reforçam o lojinho com todo o espreito A risco sobe o lojinho com todo o espreito Com todos tomados com a mão em todo o espreito A minha hora faz com o espreito A minha hora faz com o espreito A minha hora faz com o espreito Feliz, 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 isso é Feliz, feliz, feliz Ela sabe Feliz, 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 feliz Isso é, feliz, feliz, feliz Não tá a pera